O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amanhã a gente vai começar a fazer isso. É sério, eu te dou uns... Dependendo de que a gente estamos dois dois. Exatamente. Maldito! Peter Pan! Capitão! Silêncio, Mr. Sweet! Peter Pan! Se eu achasse seu esconderijo, eu mataria! Mas onde é? Hum... Lago das Sereias? Não vai lá! Gruta dos Canibais? Não pode ser! Aqui! Não, não, não! É a tábua dos índios! O que é isso? O que é isso? Mas, ah! Os índios conhecem essa ilha melhor do que eu conheço este navio! Ah! Vamos ver! Eu posso fazê-los falar! E que tenha que cortar as suas gargantas! Ha, 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 ha! É tá pra vista! O que? Aonde? É Peter E traz com ele mais três moleques Homens, preparem o canhão Seus aportes Usar belas canhões a este bordo Agora, seus macacos Vamos matá-los Atenção, homens Mira, 42 Elevação, 65 3 graus do oeste E... Fogo! Morte a Peter Pan